Pois é, a capacitação é muito importante, mas as cooperativas e assentamentos também precisam de estrutura. As máquinas são fundamentais para uma boa produção. Por isso, o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba doou um trator a um assentamento na região. O objetivo é aumentar a produtividade da agricultura familiar. O sindicato gravou um vídeo e enviou para a gente. Vamos ver. 23 famílias que integram a cooperativa de produção de agricultura familiar São Jorge, no assentamento Ipanema, em Iperó, foram beneficiadas com a doação de um trator zero quilômetro, feita pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região. A expectativa é de que, com o trator, a produção de alimentos orgânicos aumente em pelo menos 80%. Até então, nós estávamos com muita dificuldade para produzir por falta de uma máquina. Tendo em vista que tem uma demanda muito grande de mercado agora, e com esse trator, nós vamos ampliar, talvez, uns 80% da nossa capacidade de produção. Para estar atendendo os programas e os novos mercados que estão aparecendo por aí, principalmente o mercado de orgânico. Mais uma iniciativa dentro do princípio do Sindicato Cidadão. Os metalúrgicos sempre foram parceiros dos trabalhadores rurais, que começaram com os trabalhadores sem terra, que acabaram, hoje não são mais sem terra, hoje eles são assentados aqui, tem suas cooperativas formadas. Então, desenvolvendo o seu trabalho, esse trator é fruto dessa parceria, para eles poderem desenvolver, se desenvolver aqui, começarem a produzir mais e desenvolver a própria cooperativa e trazer uma melhor renda para os cooperados, para as famílias que estão assentadas aqui. Atualmente, todas as famílias ligadas à cooperativa produzem 10 culturas em comum. Entre esses produtos estão alface, chicória, mandioca, beterraba e abobrinha. Contrator, a previsão é coletar 200 quilos de cada um desses produtos por semana. Antes da doação feita pelo sindicato, todas as famílias da cooperativa São Jorge dependiam de um único trator da prefeitura de Peró, que é usado para atender todo o município. Além do trator novo já entregue, o Sindicato dos Metalúrgicos também vai doar à cooperativa os implementos necessários, como roçadeira, cultivador e carreta.